Vamos dar continuidade à leitura do livro Pecados Intocáveis, capítulo 20, parte 2. Mundanismo, e o título agora é Imoralidade. Das três áreas do mundanismo que examinaremos, tenho certeza de que esta é a que causa mais espanto. O leitor deve estar se perguntando de como a imoralidade pode até mesmo ser considerada um pecado intocável. Quero deixar logo bem claro que não iremos considerar nem adultério, nem pornografia como atos imorais. Essas atitudes são obviamente inaceitáveis e estão fora do escopo deste livro, que trata de pecados que toleramos. Em que sentido toleramos a imoralidade? Fazemos isso por meio de algo que um amigo denomina de imoralidade vicária. Sentimos o prazer íntimo ao ler sobre a imoralidade de pessoas, cuja conduta sexual imprópria é descrita em jornais e revistas? Se esse for o caso, estamos envolvidos em imoralidade vicária. Gostamos de espiar tabloides e revistas expostos nos caixas de supermercados, imaginando como seria bom comprar e ler sobre as peripécias sexuais de pessoas famosas. Mais claramente imorais? Se esse for o caso, estamos envolvidos em imoralidade vicária. Se vamos ao cinema ou ligamos a televisão, sabendo que iremos assistir a cenas de sexo explícito, ou se lemos romances em que tais cenas são descritas em detalhes, estamos envolvidos em imoralidade vicária. É óbvio que o mundo ao redor se delicia com esse tipo de coisa. Afinal, esses tabloides e revistas não estariam expostos nos caixas dos supermercados se nossos vizinhos não os comprassem. A mesma coisa pode ser dita sobre filmes, programas de TVs e livros. Este é um exemplo de práticas e valores aceitos pela sociedade que são claramente opostos à Bíblia. Caso sigamos este exemplo, também somos mundanos. Existe ainda o aspecto de roupas indecentes. Sempre que caminho por lugares aglomerados de gente, como aeroportos ou shoppings, fico cada vez mais certo de que a moda feminina para todas as idades tem o objetivo de atrair os olhares cobiçosos dos homens. Parece que estou sempre desviando os olhos de alguma coisa proibida. Rapazes me contam que o problema é epidêmico em seus colégios e faculdades. Dentro desse assunto, há duas áreas nas quais podemos nos tornar mundanos. Primeiro, muitas mulheres cristãs, especialmente as mais jovens, seguem a moda da sociedade descrente que a cerca. Quando minha esposa me acompanha em visitas a universidades, fica chocada e assustada com as roupas que algumas estudantes usam, até mesmo para ir aos estudos bíblicos. De acordo com 1 Timóteo 2,9, as mulheres cristãs devem se vestir com modéstia e descrição. Portanto, digo às leitoras deste livro que, se vocês simplesmente seguem a moda indecente de hoje, são mundanas nessa área de sua vida. É triste dizer, mas essa forma de mundanismo continua aumentando, especialmente entre as jovens. Como homens, nosso problema é que reagimos com olhares cobiçosos a vestimento indecente. Para pecarmos, nem precisamos imaginar cenas de imoralidade. Somente um olhar demorado e apreciativo no que as mulheres expõem ou acentuam com suas roupas justinhas já é pecado. Estamos fazendo o que homens, geralmente decentes, estão fazendo. Nesse sentido, somos mundanos. Um rapaz me perguntou como lido com essa tentação. Respondi que minha primeira estratégia de defesa é de Provérbios 27 de 20, que diz, perdão, que memorizei há muito tempo. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O vocabulário é, em certa medida, diferente nas traduções modernas, mas diz a mesma coisa. O que aprendi é que um único olhar demorado nunca satisfaz. Só abre o apetite. Assim, não espiche os olhos sobre aquilo que você nem deveria estar vendo. Minha segunda estratégia de defesa é Romano 6, 21. E que o fruto, ou seja, benefício, colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Pergunto-me que benefício recebo por me entregar a um olhar cobiçoso. A resposta é, nada mais que os prazeres fugazes do pecado, seguidos de sentimentos de vergonha e arrependimento. Homens, assumamos o compromisso de tratar esse aspecto do mundanismo em nossa vida. Idolatria Esse aspecto do mundanismo também precisa de algumas explicações. Claro que não adoramos ídolos de madeira, metal e pedras. Nosso problema, como dizem, são os ídolos do coração. Nesse sentido, o ídolo é qualquer coisa que valorizamos tanto que acaba drenando nossa energia emocional e mental, ou nossos recursos e tempo. Pode também ser qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus ou com a família. O trabalho ou a profissão podem tornar-se um ídolo. A pessoa fica tão obcecada em progredir ou chegar ao topo que tanto Deus quanto a família acabam em segundo plano. Reconheço que, na competição ferrenha do mundo corporativo, em que os colegas de trabalho transformam a carreira em um Deus, é difícil não seguirmos na mesma trilha. As circunstâncias de cada profissão ou carreira são diferentes, portanto não existe solução única para o problema. No entanto, se tivermos em mente um determinado princípio bíblico, ele nos guardará da tentação de transformar a nossa profissão em ídolo. Esse princípio é ensinado por Paulo em 2 Coríntios 5,9. Por isso, também nos esforçamos para agradá-lo. Se o nosso objetivo é agradar a Deus em vez de escalar a montanha do mundo corporativo ou ser o profissional mais extraordinário em nosso campo de trabalho, então venceremos a tentação de transformar nossa profissão em um ídolo. Lembro-me de um vendedor de carros que conheci há tempos. Ele me explicou. Depois que me converti, larguei mão de tentar vender carros e passei a ajudar os clientes a comprar carros. Meu amigo não mudou de profissão, só mudou de objetivo. Seu foco passou de quanto dinheiro poderia ganhar para como servir as pessoas, ajudando-as a comprar um carro que se ajustasse às suas necessidades e à situação financeira. Quando ele passou a servir de coração aos seus clientes, sua carreira deixou de ser seu ídolo e transformou-se em serviço a Deus. Entendo que o princípio de Paulo talvez não se aplique de modo exato à situação que você vive. Isso é particularmente verdadeiro em algumas profissões que exigem longas horas de trabalho e alta produtividade. Se esse é o seu caso, incentivo você a aconselhar-se com um cristão mais maduro que possa ajudá-lo a lidar com as questões específicas de sua área profissional. Talvez outra área de idolatria tenha a ver com assuntos políticos e sociais. Combino as duas coisas porque, em muitos casos, as questões sociais se tornam questões políticas. Embora eu acredite na importância de os cristãos serem bem informados e, até certo ponto, envolvidos nessas questões, precisamos ser cuidadosos para não transformar nosso partido político ou nossas preocupações sociais em ídolos. Sem dúvida nenhuma, existem questões sociais como aborto e homossexualismo que são visivelmente contrárias aos padrões morais de Deus. Apoio os líderes e organizações que se opõem firmemente a essas práticas. Mas não podemos esquecer que a prioridade maior da igreja como um todo é a proclamação do evangelho. Bebês nascituros precisam ser protegidos e o padrão bíblico de casamento tem de ser preservado. Todavia, acima de tudo, seres humanos precisam ser resgatados do poder de Satanás e levados ao reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Se perdermos de vista o chamado principal da igreja, corremos o risco de transformar nossas atividades políticas e sociais em ídolos. Uma terceira área da idolatria moderna é a paixão consumidora de muitos pelos esportes. Aqui, sei que entro num caminho que até os anjos temem trilhar. Veja o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Não creio que haja alguma dúvida de que os esportes, sobretudo o futebol americano e o basquete, se tornaram ídolo em nossa cultura. Na verdade, a idolatria não se restringe aos adultos. Crianças que mal saíram das fraldas já estão se tornando fanáticas e a mentalidade do ganhar é o que interessa da maioria dos pais só alimenta a idolatria. Sem mencionar que, cada vez mais, os times estão contratando a salários estratosféricos jogadores que mal entraram na adolescência. O time de futebol americano da universidade onde eu estudei está entre os primeiros da liga há muitos anos e já conquistou vários campeonatos. O primeiro foi quando eu estava no penúltimo ano do curso. Digo isso para explicar, porque a boa sorte do meu time o transformou em um ídolo para mim. Muitos anos depois de me formar, eu ainda ficava uma pilha de nervos em dia de jogo como se minha felicidade dependesse do resultado da partida. Continuo torcendo por meu time da universidade e fico muito feliz quando ele vence. No entanto, o time não é mais um ídolo para mim. Deus me convenceu da idolatria e agora vivo me lembrando de que futebol é apenas um jogo e não importa que time vença, não acho que Deus seja glorificado. Aliás, a vitória só acende o nosso orgulho. Não deixe de torcer para o seu time se esse é o seu desejo, mas não se consuma por causa de vitórias e derrotas. Mantenha os esportes em perspectiva. É só um jogo. Gostaria de recapitular minhas duas definições de mundanismo. Primeiro é a preocupação com as coisas passageiras da vida. Segundo é concordar com os valores e as práticas da sociedade sem levar em conta se são bíblicos ou não. Acho que nossa inclinação ao mundanismo reside na frase concordar com. Simplesmente concordamos com os valores e práticas do mundo sem considerar se são práticas e valores bíblicos. É por isso que jovens cristãs usam roupas sensuais, meramente concordam com o estilo do momento sem analisar se ele é do agrado de Deus. E o esporte em si não é pecado, mas se concordarmos com todo mundo, acabamos transformando o nosso time em ídolo. Como, então, lidaremos com a nossa inclinação ao mundanismo? Não é tomando a decisão de nos afastarmos do mundanismo, mas nos comprometendo a ser mais fiéis a Deus. Precisamos estreitar nosso relacionamento com ele e ver todos os aspectos da vida através das lentes de sua glória. No século XIX, Thomas Chalmers, pastor escocês, pregou um sermão intitulado A Força Expulsora de um Novo Amor. É disso que precisamos para combater o mundanismo. Precisamos ter um amor mais profundo por Deus, amor que expulse de nossos corações a afeições que temos pelas coisas deste mundo. E assim nós concluímos o capítulo 20, parte 2, sobre mundanismo.